MÚSICA Parece que eu pisquei e você já voltou pra me ver. Ah, então, o que temos? É a estrela? Hum, estrelas, estrelas no céu noturno, guias de luz, esperança, propósito, ou um lembrete de nossa insignificância, medo do desespero. Confie na luz da estrela, com ela vem a clareza e às vezes provas, não é? A torre. Libertar-se dos problemas. O giro lutar é o que todos nós nos perguntamos, mas... Quando escapamos de uma ameaça, ainda podemos encarar certo perigo. Olha onde pisa. Pode ser seu último passo. Lembre-se, sempre há mais do que conseguimos ver. Quer que eu te mostre? Sim. Bom, mas... Eu só posso me aprofundar em um futuro possível. Então, qual será? Escolha. Pode voltar, então. De volta a Hackett's Quarry. Vá para Hackett's Quarry de novo. Ah, você vai se divertir. Eu sou desse do depinto. Eu sou desse meu presidente. Eu sou desse pai. Tudo bom. Eu sou do depoido mesmo. Eu sou daition. Eu sou do depoido mesmo. Porque eu sou da Esc Heaven.